Então é isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas. Hoje a gente assistiu o quinto episódio de Star Trek Discovery. Choose your pain. Escolha sua dor. Tem masoquista, hein? É, pois é. Ou sádica, depende do ponto de vista. Sim, sim. Hoje tem tudo, né? Hoje tem Saru no comando, tem... Como chama? Tem Klingon, tem Harry Mudd. Tem Harry Mudd, cara. Tem Harry Mudd, que eu acho que é a outra coisa que eu tenho que falar, né? Sim. É, o Dwight do The Office, não é? Então, eu não assisti The Office, mas eu sabia que era um cara do The Office. Ah, então é ele. Eu sabia que o Mudd apareceria na Discovery, mas assim, eu tentei não saber muito antes de assistir os episódios. Tentei ver o mais... O mais puro e impossível para os episódios. Desenformado. Vem que pureza é uma coisa difícil, né? Mas, enfim... E... Então eu não tava... Eu não sabia que seria nesse episódio. Eu não sabia nem quem era o ator. Eu sabia que era um cara do The Office. Uhum. Ah, eu não sabia nem quem era. De repente apareceu o... O... De repente ele falou o nome, né? De repente ele falou... Eu sou o Mudd. Eu sou o Mudd aí? É, ok. A primeira conexão do Mudd aí é... É quando invente ele aparecer numa prisão. Parece um peso. É. Não. Faz sentido, né? Faz sentido. Mas... Eu gostei, né? Eu gostei, né? Eu gostei dele, mas... Ele tá muito sério pra ser o Mudd que eu amo. É. Eu também acho que tenho a mesma opinião. Ele tá muito... Maligno. Muito... É. Assim, é um outro... Uma outra pegada do Roger Carmel, né? Que era o ator original do Mudd. Que era... Assim... Expansivo. Espalhafatoso, né? Sim. Ele era... Brincalhão. Pra mim... Ele era amigo do... Pra mim, o ponto principal do Harry Antigo é que ele era, antes de tudo, sarcástico. Uhum. Então, ele podia gostar de... Você gostava do Harry. Inclusive, na última frase dele no episódio, ele é vingativo, né? É. Você ainda não viu o meu... Não viu pra última vez, né? Tal... É, então... O Harry... O Harry e o Kirk, eles... O Kirk viu o Mudd e falou... Ai, cacete. Oi, Harry. Tudo bem? Como é que você tá? Então, tinha uma certa afeição ali. É um... É um... É um personagem que você consegue gostar. É. Agora, esse Harry, eu... Eu tenho até um pouco de medo dele. É. Assim... O que eu... Assim... Minha maior estranheza, na verdade, é que... Nas... Outras vezes, né? Quando o Harry e o Mudd aparecia... Que a gente só viu no... 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 Pelo menos eu e ele... Não. É só na clássica clássica. Só e na animada, né? No Mated Series tem também. Ah... Quando o Mudd chega, é um episódio do Mudd. É. Com certeza. O resto da patota toda está lá... Para servir Mudd, né? Servir Mudd o primeiro, né? É. É... Ai Mudd, né? O nome do episódio é Mudd. E esse episódio não é um episódio do Mudd. O Mudd aparece... Ele tem... Não sei... Uns... Uns 10 minutos do episódio tem ele. Talvez até menos. Menos. Uns 8 minutos, talvez. Galante. Galante menos, tá. E... É. Bem provável que seja menos. E... Ele não... Faz muita coisa. Né? Ele... Ele... Começa e termina no mesmo lugar. Né? Ele só... Enganou ali. Deu uma enganadinha na galera. Mas coisa rápida. Mas o Lorca, como ele é o todo poderoso Lorca, ele percebeu rapidamente que estava saindo... Passar da perna, né? Ah... Olha, eu... Eu... Só pra terminar essa parte do Mudd, que o episódio não era disso... É uma pena. É uma pena. Eu queria que fosse o episódio do Mudd. Eu queria que também, mas eu queria que fosse... Como ainda tá começando... Tá começando... Tá... Ainda solidificando a história pra mim... Eu acho que o Mudd seria muito melhor utilizado um pouco mais pra frente. Se fosse mais pra frente, o Mudd já tá tudo meio que andando, já tá tudo meio solidificado. Agora dá pra fazer um episódio mais sossegado. Se bem que na clássica o Mudd aparece logo no começo, assim, também nos primeiros seis episódios, eu acho que já tem o Mudd. Mas... Não, mas tudo bem. Mas naquela época não era um seriado, era um... né? É, não. Eu concordo, eu acho. Sim. Ele podia ser o primeiro, não ia afetar um timeline nenhum. Cadê? Iria, né? Mas... Sim, você entendeu. Eu ainda acho que ele devia ser usado como um alívio, sabe? Ele tá tendo toda essa tensão, os clíngulos, tortura... É, ele aparece justamente no meio da tortura, né? Assim... Nada. E não alivia nem pouco a presença dele, né? Pelo contrário, né? Ainda piora a situação, né? Ele estar ali, né? O primeiro episódio que eu vi do Harry, quando ele aparece, eu quis dar risada. É... 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 Ele, notoriamente, não é o mesmo personagem cômico. Não, não é. Que... Estamos acostumados da clássica. A questão é, se é na mesma timeline, esse cara... Ainda se tornará... Se deveria, pelo menos, né? Se tornar aquele cara que a gente conheceu lá na clássica. Sim. Então, ok. Harry Mudd aparece pelo menos sempre duas vezes, né? Então ele vai aparecer de novo. Ok. Tanto é que ele falou, eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, beleza. Vamos esperar. Vamos esperar que ele vai voltar, né? Então... Ok. A gente vai ter que ver essa mudança, né? Desse MUD meio rancoroso, até, que a gente achou aí, né? É muito sobre, muito sério. E... Não só isso, mas maligno mesmo. E querendo voltar com a Estela, né? Um era o cara que... Te vende uma... Uma... Falcatrua. Um patente de não sei das coisas. Alguma coisa... Mas você sabe que, por exemplo... Ah, eu tô te vendendo essa câmera super boazinha, toda maravilhosa. Só que você sabe que... O vendedor sabe, ou seja, o MUD, sabe que a câmera tá quebrada. É. Ah, esse é o MUD antigo. Esse é o MUD antigo. Esse não. Esse daí era tipo um traficante. É. Ele já... Nesse episódio, ele já fez um acordo... Pra poder sobreviver. Pra ser, tipo, um espião. Ele... O Harry... O Harry antigo faria isso, mas... Ele não... Ele não chegaria... Ele não chegaria até esse ponto que ele chegou. Eu acho que a diferença é que o Harry... O Harry clássico, o Harry MUD... Ele... Era trambiqueiro, mas ele não tinha maldade. É, exatamente. Esse ele não é trambiqueiro. Não me pareceu trambiqueiro. É. Mas ele é um cara que tem uma malícia. Ele tem uma maldade por trás. Tem um... Não sei. Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Ele não... Vai é que não dá pra saber, mas... Eu espero que... Ele ainda... Volte atrás do que... Ele fez nesse... Eu quero. Nesse episódio. E aí dá um... Ó, desculpa aí, Capitão Morka. É. Toma... Toma um pingo... Como... Como prova... Sabe? Toma essas mulheres aqui comigo, né? É assim... Eu sempre sou a favor de personagens de barba, né? Eu sempre sou a favor. Mas... Não. Harry MUD de barba não. Tira a barba, deixa só o bigode, que é o que a gente quer. Bigode, né? É. Eu quero o bigode do MUD. Eu quero só o bigode do MUD. É o que... Eu acho que assim... É porque o Dwight, pelo menos no The Office, ele... Acho que ele não tinha queixo, então... Era meio estranho... É, então... Não lembro. Bom... É isso. O MUD foi isso. É. Vamos lá. A história... A história principal é... Temos esse motor de... De esporros, né? Esporros. Esporros. É. Motor de esporro é o Kirk. Falando pro... Eu peguei na internet hoje ontem. É... Que o Kirk tinha um motor de esporro. É. Ele falou... Escola! Eu preciso de dobro 27! Vai, calma! Vai, calma! Tanto grande dobro no G, não vai funcionar. É. Eu vi muito. Então... É. E... Ele invertiu os cristais de lítio e... É. Ficava mais forte. Enfim. É... Então... Eles tem esse motor de... Dos esporos que funciona como tá de granular, né? Que é um bichinho bonitinho. Só que o bichinho tá sofrendo toda vez que eles usam, fazem o salto dos esporros. Isso. Eu comecei a gostar. Porque mostra que aquilo tem um problema. Tem um problema. Que ficar usando aquele bicho lá dá um problema. Que pode ser a solução pra destruir a... Essa tecnologia. A ideia. A ideia da tecnologia ser botada como obsoleta por conta disso. Por conta disso. Não, obsoleta não. Não é nem que é uma tecnologia que... Ah, achamos uma coisa melhor. Não. A gente não pode usar. Porque, cara, a gente vai aprisionar um bicho aí... Um ser consciente... Assim. Pra fazer essa... A minha opinião, isso não seria problema nenhum pra ninguém. A questão é... Mesmo pro bicho, né? É. Mesmo pro bicho. Mesmo pro bicho. Exatamente. Mas a questão é... Com certeza a frota usaria. Como tá usando? A questão é... Tá dando problema. A gente não pode usar porque dá problema. Não. Não dá problema. A gente só precisa ter um exército gigantesco de tardígrado. Sim. Sim. Tardígrado. Tardígrado. Do bichinho fofinho. A gente precisa ter vários Ewoks. A gente precisa ter vários Ewoks. E colocar lá no negócio. E aí, tudo tem ordem. Sim, sim. A questão é... Tava dando problema. Isso era uma ótima solução pra... O que? Dá problema... Esse bicho depois de estreia, sei lá ali... Dá algum problema que destrói a nave, destrói a população... Não. Ele morre, né? Então. É. Então. Mas se eles tivessem vários... Eles poderiam clonar o bicho, sei lá, e ficar botando... Que legal, hein? É uma coisa horrível de se fazer. Imagina se existe um beta intergalático? Deve existir. Alguém mora outro e fala... Então, Capitão Lorca, a gente tem que uma... A jurisdição não sei das quantas... Um aliviado proibindo... É, você não pode matar os bichos assim, Capitão Lorca, pô. Aí o Capitão Lorca tem que responder na justiça isso. Isso é um episódio interessante. Eu assistiria isso. Cadê os jatos pra comentar a respeito? Ah, eu... Eu concordo. Acho que assim... É um problema legal. Ok. A gente não pode usar esse bicho porque a gente mata o bicho. E o bicho é a única coisa que faz esse motor funcionar. Não, pera. A gente não precisa do bicho inteiro. A gente precisa só de uma parte do DNA e a gente consegue injetar em outra. A gente é meio parecido com o bicho. Aí eu já comecei a... Nossa. Eu achei enrolação isso. Ah, não. Porque os fundos se separaram dos seres humanos. As 600... Sabe... Num braço. Sim. Um godzilhão de tempo. Um godzilhão de tempo. E... Mas a gente ainda carrega DNA de... De... Fundo. Tipo... É? Bom... Tá... É, tipo... É a questão da criptozoologia, né? É... Como a gente já nasceu na Terra... A gente tem... É... Exatamente. Olha, eu tenho caninos. Eu tenho caninos. Tigre de bengala também tem caninos. Então eu sou um tigre de bengala? A gente é compatível? Não. Não. De bengala você pode ser mesmo. Não um tigre. É, então... Bengala é só uma questão de tempo. É... E outra... Esse fundo... Também não é o fundo da Terra. Então essa questão evolutiva também não faz sentido. Não... Então no universo... Ok, tá. Eu vou dar um spoiler pra vocês que não assistiram a série toda. Mas assim... É... Todo... No universo de Star Trek meio que todo mundo tem um ancestral em comum. Tá? Tá. Isso explica porque todo mundo ganhou uma noite, né? E... E... Ok. Então na teoria a gente tem o mesmo ancestral que esse fundo. Na teoria. A gente já foi frieiro, né? A gente já foi frieiro, é. E algumas pessoas cresceram o corpo e continuaram frieiros na Terra. Conta a verdade, cara. Então assim... Ok. O que leva a uma outra coisa legal. Que é o... O engenheiro chorão lá que eu ainda decorei o nome dele. Stan... Stan... Não é Stanis. 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 Aliás, esse nome é de um cientista real. Esse cara existe. É um cara que mexe com esporos, com os fundos. Ah é? É um cara que mexe com esporos. É um cara que mexe com esporos. É um cara que mexe com esporos. Eu não conheço o cara que mexe não. Eu só sei que esse cara que mexe com esporos. E... Só uma... Antes da gente ir pra essa parte... Eu acho que... Também essa cena deles explicando muito mais como... Ah, porque o DNA a gente pode colocar como outro bicho ou outra coisa do tipo. É um tecno bebozinho, né? Esse... Putz, eu achei muito... Explicativo demais, sabe? É... Então... A explicação explicativa é demais. Exato. Eu achei meio incômodo isso. É... É... É a máxima, né? Bom... Como é? Bons... Bons roteiristas mostram, mal os roteiristas explicam, né? Então... Putz... E olha... Eu gostei disso. Estou me explicando, né? Olha... Explicar isso aqui porque a gente não tem como mostrar. Não... Não só explicaram, mas explicaram tão... Macarronicamente. É... Abrir o PowerPoint, né, galera? Pera aí, ó... Olha o PowerPoint aqui... É... É... Putz... Eu achei... Eu também não gosto. Não gosto. Achei bem ruim. E... Enfim... Aí esse Stamets injeta nele mesmo lá o... O DNA do... O soco do... O soco do Merlock. E aí ele... Entra na máquina e ele faz o salto lá e quase morta. Mas o médico da nave que... Já falaram o nome do médico? Não sei. Talvez tenha falado. Já falaram, mas... Já peguei. E... Enfim. Aí ele foi lá e salvou o cara. Paralelo a isso, o Lorca foi preso, né? Ele foi capturado. Ele saiu... Por que ele saiu da nave? Eu não lembro do que ele saiu da nave. Ah, ele foi dar uma sacerdica por aí. Ele saiu da nave... Sei lá por que ele... Putz, então é... Logo no início ele faz uma... Uma reunião lá com um conselho... Ele tá uma expressão folona lá da nave. Mas a gente realmente... Totalmente necessitada. Ele saiu da nave, né? É, sei lá. Eu saio da nave, né? Eu saio da nave. Vou lá fora. Putz... Isso deve ter sido alguma coisa assim. Não sei. Que realmente não faz um negócio de... Não é totalmente necessário. Você quer... Quer... Quer pizza do quê? Você quer do quê? Não. Você quer o quê? Tá, beleza. Eu vou lá pegar... Eu vou no metro pegar e eu já volto. Vou passar no Subway da nave. Ele foi raptado. E... Nesse meio tempo o Saru é o capitão apurante, interino ali do negócio. Sim. E ele recebe a função de resgatar o Orca. E... Enfim. Ele vai lá. Segue o... Segue o Haas e tal, não sei o quê. Ele vai... Salvou o Orca. Não tem grandes dificuldades, né? Mas ele em si duvida da capacidade dele, né? Que é o ponto dessa cena toda. E... Ele até faz... Pede pro computador fazer um comparativo entre ele e os maiores... É muito legal. Porque aparece o Pyke. Aparece o Pyke. Aparece o Archer. Esse aí não. O Archer é da Enterprise. Da... MX-01. E... Aparece o Robert April, que foi antes do Pyke. Que apareceu na animada. E o Pyke também, né? E o Pyke... Na verdade o Pyke era pra chamar o Robert April, né? No começo. Ele pode mudar o próprio sobre Pyke. Mas eles reutilizaram o Robert April na série animada. Entendi. Enfim. Ah... E o Saru se questiona lá. Ah... A respeito do... Aí ele vai falar com a Michael, né? É a Michael que... Ele botando pro quarto dela vai pensar no que você fez, né? Da show de castigo no quarto. E aí a Michael... Ele se abre e fala... Não, eu não tenho medo de você. Eu tenho... Eu tenho raiva de você. Você tirou... Você me roubou. Você roubou meu futuro brilhante. Ele seria o primeiro... O segundo em comando da Capitão... Do... Jojo. Que aparece também na lista dos Capitões mais fodas. Sim, sim, sim. Da patroa. Então, quatro a gente reconheceu. Só não peguei o nome do quinto. Não sei quem é o quinto Capitão. Não sei. Um Capitão Foda também. Enfim. E aí ela... O que ele queria era ser o segundo em comando da Capitão Jojo e... Não é. Porque a... A Michael resolve... Aparecer na série. E aí destrói as possibilidades. Devia se chamar a Star Trek Confusões do Espaço. É. É um clima de muitas arações, muitas confusões. É. Enfim. E... Que mais tem de... Interessante. Ou é a Michael nesse episódio? Então... A Michael... Eu ainda não gosto dela. A Michael tá começando a entrar na linha, né? Ela tá começando a fazer coisas de Star Trek, né? Ela tá indo... Sem fazer esse problema. Vamos resolver esse problema. Eu concordo, mas... Eu acho que ela ainda tá muito rebeldezinha, sabe? Não. Ela é rebeldezinha. Assim... Mas... Ok. Pelo menos... Agora eles estão mantendo ela constante. Ela sempre vai questionar as ordens. Ela sempre vai pensar sozinha. Ela sempre vai... Não concordo com isso aí não. Vou fazer do meu jeito. Isso ela sempre vai fazer. E é uma constante. Talvez ela vá mudando com o decorrer da série. Eu acho muito melhor ter uma mudança mais gradativa. Se é que ela vai acontecer. Do que... Concordo. Do que no primeiro episódio que ela mudou três... Sei lá. Vinte e duas vezes de opinião. Em três segundos, né? Ela era uma personagem. Depois era outro personagem. Depois era outro personagem. Depois era outro personagem. Ela muda de opinião. É. Uma personalidade. Exatamente. Enfim. O que eu acho interessante é que... A discussão que ela tem na parte da engenharia ali... Na parte científica ali. Em que o Saru... É... Dá o esporro nela. Aquele é o ponto. Ele não importa as suas opiniões. A sua atitude... Foi que fez você perder a sua capitana. E você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Então... Eu concordo plenamente com o Saru. Ele tá fazendo... Ela tava fazendo exatamente algo. O que que é pra fazer aí? Isso aqui. É isso aqui. Então eu vou fazer isso. É. E não é o que que é pra fazer. É o que que não é pra fazer. Não faça isso. Então eu vou fazer isso. Ela não é boa de seguir ordens. Não. Ela é boa de quebrar. Não é isso. Quebrar ordens. Uma coisa é você falar... Olha, a gente tem que fazer isso e você fazer aquilo. E achar uma solução paralela. Foi o contrário. Não faça isso. E ela vai lá e fez. Exatamente aquilo. Então ela não é boa de não seguir ordens. Ela é boa de quebrar ordens. Quebrar ordens. Cara, isso é uma das coisas que mais tá me incomodando. Incomodando demais. Incomodando nem desse jeito. Vira a gente segundo em comando. Bom. Agora ela nem da federação é, né? Ela não é nada, né? Então ela pode fazer o que ela tem que entender, né? Mas vai acontecer ela ir pro quarto dela. Que nem aconteceu. Vai pro seu quarto. Aí ele foi pro quarto. Ela bate o pé. Bate o pé e tal. Fica empurradinho e depois volta. Brinca com a luneta dela. Que agora não é mais dela. Porque ela deu pro Saru. Que ela deu pro Saru. Sim. E... Bom. O último ponto que eu acho interessante do episódio, que é legal... É legal... Assim, chamo bem a atenção que até o final do episódio, né? Existe uma relação ali entre os Tamets e o médico, né? Enfim... Nesse episódio fica muito claro. São dois personagens gays e eles são... Ou serão no futuro um casal, mas eles já são muito próximos, né? Pelo visto, né? Pra mim... Já são. É um bom tempo. Me dá a impressão de que são, sim. Eu não sou... Eu não sou a melhor pessoa pra falar de relacionamento. Mas se você tá dividindo o espelho na hora que você tá escovando o dente, isso é um indicativo. Não, não, não. Pelo menos ele deve até dividir o quarto. É, exato. Deve ser o quarto deles. Deve ser o quarto deles, é. É, exatamente. Tem até o... Pijaminha... Magic, né? Ah, mas... Isso é padrão, né? É, sim. Não, não sei. A... Como é que chama a ruivinha lá? Ela não tem um pijaminha daquele. É... A Tilly. Ela não tem um pijaminha daquele. A Burma... A Michael não tem um pijaminha daquele. Elas dormem com uniforme. Elas dormem com uniforme. Porque a Burma não sabe quando vai ser a próxima vez que ela vai ter que ser mandada... Por que elas não tem um pijaminha? Isso aí. Pijaminha pra Michael e pra Tilly. Elas só tem pijaminha. É. Enfim. Eu acho interessante ter um casal gay na série. Só que eu acho mal resolvida a cena. Pô, eles tão ali se preparando pra dormir, escovando o dentinho e tal, não sei o que. Conversando sobre o dia. Ou você fez mostra hoje. Ou eu fiquei preocupado com você e tal, aquela coisa toda. Aí o cara... Eles vão, eles chegam até aproximar os dois personagens. Mas, pô, não tem um gesto de carinho, né? Assim... Na verdade, eles têm... Ai, mas... Mas é um gesto super controlado, assim. É um gesto pra televisão. Eu... Eu... Volto a dizer. Eu não sou o melhor pra falar de relacionamento. Mas talvez seja um relacionamento muito antigo. Que agora eles só tão... Aquela fase de paixão já passou. Não, beleza. Eles tão só administrando isso, então... Tudo bem, mas, pô... Pô... Fiquei preocupado com você e tal, não sei o que. Você correu risco de vida e tal, não sei o que. Ele tava escurrando o dente também, né? Pô, também, mas o cara saiu do banheiro. Ele podia, pô, ter dado um beijinho no cocoruto do outro, na melhor das hipóteses. Mas não, né? Pô, fiquei preocupado com você. Eu achei mal resolvido a cena, sabe? Você sentiu dessa forma? Senti. Eles... Eles querem mostrar que é um casal gay, mas eles não podem muito se comportar como um casal. Não, eu senti justamente o contrário, cara. Eu não fiquei confortável com a cena porque eu achei... Eu... Eu acho que... Eles deveriam ser mostrados mais juntos, mais como um... Se... Vamos assumir que eles são um casal? Então, assumam que eles são um casal. Fora da ponte, fora da nave, dentro do quarto dos dois, eles são um casal. E aí eles vão aparentar você, um casal. Vai ser... Mesmo... Mesmo aquele cafuné ali... Não! Ó... Então... Cafuné... Dá pra contar na mão esquerda que me fez. Minha mãe, sabe? Tipo... Naroradas... Meu... Meu ponto... Meu ponto é o seguinte... O cafuné é até onde é tranquilo a gente ir pra passar isso na televisão. Sabe? Pô... Ah, tá. Já entendi. Você tá falando da questão do público assistindo. É... Pô, Star Trek... Vamos lá... Beijo gay na televisão já não é... Tá boa. Acontece o tempo inteiro. Então por que não... Não... Não precisa nem ser um beijo na boca. Mas podia ser um beijinho na testa, sabe? Eu voltava... Eu voltava... Dá um beijinho e vai. Principalmente considerando que é Netflix. Principalmente considerando que é Star Trek. Star Trek também é o primeiro beijo internacional da história da televisão. Tá. Sabe? Pô, Star Trek... Vamos lá. Não é tabu. Não é um problema. Não precisa mostrar eles na cama. Não, porque não é... Porque é o fogo da série. Porque também não é sutil também. É o fogo da série. A gente não quer ver... É... É... Dois personagens na cama. Ok. Quando foi at-pol eu gostei. Mas enfim... É, eu tô ligando. Mas era at-pol. Enfim... Não, o que eu tô dizendo é... Eu não fiquei muito confortável com a maneira que uma cena foi dirigida. Eu achei que eles deveriam aproximar mais... Acordar melhor. Acordar melhor. São um casal? Então portem-se como um casal. Não ficar com essa relação tipo... Ó, a gente sabe que eles são um casal, mas... Eles meio que ficam se controlando até dentro do quarto. Dentro das quatro pares deles. Os dois escovando o dente. Outro fazendo um cafuné. Falando... Eu fiquei preocupado. Então... Até esse ponto é assumir... É possível. São um casal. São um casal. Eu consigo ver ali... Uma relação entre os dois. Não. A gente consegue ver a relação. Mas... Mas faltou o beijinho. Não... Faltou o beijinho. Eu queria ver o beijinho dos dois. Na Star Trek. Bota o beijinho dos dois. O médico e o chorão. É isso que eu quero ver. Pronto. Quero o beijinho dos dois. É que depois de dois anos... Resolveu o problema. Depois de um ano namorando... E... E aí por fim... O último take... O último take... O Stamets sai do... Do banheiro... E a imagem dele fica no espelho. Aquele negócio meio do Silent Hill, né? Eu acho que eu entendi. O que que realmente significa? Enfim. Quando você olha pro fundo do poço... O fundo do poço também olha pra você. O monstro olha e ele volta, é. Então eu acho... Tá, mas... Eu acho que ele rompeu... Eu acho que ele rompeu... É... A barreira entre as dimensões dele. Então talvez seja um outro ele de uma outra dimensão. Olhando pro espelho do outro lado. Pro espelho do outro lado. Talvez seja uma... Pode ser. É... Uma alusão ao universo espelho. Pode ser. Talvez... Seria bem legal. Seria bem legal pra caralho. Que vai de acordo com uma teoria do pessoal aí na internet. Ah, é? Que o Lorca... Ele é o Lorca do universo espelho. Que tá desse lado aqui. E não conseguiu voltar ainda. Então esse não seria o Lorca... Verdadeiro. Ah, ou então... E a Cylon que morreu lá pro... Tardigr... 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 É... O Ewok. E aí ele... Enfim. Ela também seria do universo espelho. Tanto que ela era próxima dele e tal. Quer dizer que a gente pode... Quem sabe ver o Lazarus talvez? Se aparecer bem caindo é o Lazarus. É isso. É isso. Começa o episódio... Ele perde bigode... Por favor! Também lembrado, né? Porque realmente esse tipo de coisa... É bem... Não, mas... Não é isso. É esse episódio, né? Tem coisa a mais pra falar? Acho que não. Acho que é isso. Falando... Falando dos Klingons, vai. Só rapidinho. É... A menina Klingon lá... Leréu... Leréu... Vai ficar com uma cicatriz, hein? Vai ficar com uma cicatriz e tem um fetiche por humanos. Tem um fetiche por humanos. É que tem um... Um filme, um documentário, alguma coisa assim... Sobre essa guerra dos Klingons com a federação e muito mais... Que eu acho que vale muito a pena você ver. Que é... Que é... A batalha de... A batalha de Aksanar. Ah! Prelude to Aksanar. Prelude to Aksanar. Acho que é uma coisa muito legal que... Descreve... Que foi redinho como que é essa guerra... Que foi nos Klingons que matou Aksanar, né? Isso. Foi. Verdade. Os produtores bloquearam... Deve ter uma vetada lá. Vetaram justamente por conta desse... Desse seriado que tá aparecendo. E o melhor disso é que foi feito por fãs, né? Por fãs, né? E eu não conheço porque eu não assisti Deep Space Nine, mas estão falando que talvez seja... Essa Discovery seja a respeito da Sessão 31. É. Que a gente comentou no ano passado. Isso explicaria... Isso explicaria os insignias em preto. É... Por que que a gente não conhece direito. Quem é essa... Michael Burnham, que é irmã... Meia-irmã do... 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 Do Spock. Em... Cara, se for sobre isso... Eu sou apaixonado por... Por... Mistério e essas coisas, então... A... A série vai tomar um outro rumo pra mim. Se for isso... Não, né? Tá todo encaminhado pra ser isso mesmo. Se for isso, a série ainda tem salvação pra mim. Vamos ver. Assumo que ainda não tô gostando. Mas... Vamos ver. Tá encaminhando. Eu gosto disso, desse negócio de ser a Sessão 31, né? Isso. 31. Mas... Isso explica muita coisa porque é uma coisa tão maligna, tão... Debaixo dos panos, todas as coisas, todos os personagens da nave. Mas isso ainda... Pra mim é muito estranho... Fora da nave, as coisas também serem malignas. Serem, então, um Dark... Principalmente, por exemplo, o Mundy, nesse episódio. O Mundy, é. Que não faz muito assim. Bom... Não faz muito assim. É o Mundy do universo espelho também. É. O Mundy também cruzou. Não, o Mundy... O universo espelho é o Mundy mais ou mais mal. Ele seria muito... Ele seria muito... Ele seria muito... Ele seria boca suja. Ele seria... Ele seria seguidor das leis. Venceu o oposto. Venceu o oposto. Venceu o oposto. Venceu o oposto. Mas essa cena do espelho também não me fez muito sentido. É. Talvez... Talvez seja uma preparação pro universo espelho mesmo. Talvez. Vamos ver. E... Só pra terminar... Mais um vídeo. Teve... O... Tardígrafo... Tardígrafo... Que foi... É... Ele entrou em sistema... Ele entrou em... Ele entrou em... Em alerta vermelho... Cripto-coisa. Daí... Soltaram um monte de... Ele virou um tatu-bola gigante... E aí... Jogou fora toda a água dele... É... Ninjou pra cacete... Virou um tatu-bola... E foi hibernar. Aí jogaram uns fungos negros... Lançaram ele pro espaço... Mas ficou feliz e foi embora. Foi isso. Cara, isso que eu... É uma outra coisa que eu também não gostei. É esse tipo de... De solução pro... Tardígrafo. Tardígrafo. Eu achei muito... Muito fácil... Muito... Por exemplo, o episódio seguinte... Inteiro... Podia ser... A solução pra tentar ele... Pra voltar o... Tardígrafo. Um problema paralelo, você diz assim. Ah... Não, mas assim... É um... Por exemplo, é o problema do episódio seguinte. Ou alguma coisa do tipo, sabe? Não... Putz... Vamos liberar ele pro espaço. Dali... Instantaneamente ficar... Feliz. Ficar ali... Virar... Bom de novo, tudo... De 100%. É. E vai embora. Tá. Deixa eu... Pensar em cima disso, assim. Eu acho que eles não iam gastar um episódio inteiro pra isso. Até porque hoje em dia... As pessoas não tem paciência com coisas muito desenvolvidas. Tem que ser rápido. Ah, tá. Não, mas podia ser, sei lá... Dez minutos do episódio seguinte. Você tem um terço do episódio. Você queria saber mais do... Um quarto. Um quarto do episódio. Um quarto. Ah... Eu consigo ficar aqui como tatu bola durante um milênio. Mas eu meio que sei o que tá acontecendo ao meu redor. Não. A hora que ele se viu solto no espaço, ele falou... Opa! É que nem bicho coado, sabe? Ele tava coadinho ali. Uhum. A hora que ele viu que tava pra passar debaixo das pernas da galera ele ir embora, não foi. Então, eu acho que... É uma coisa um pouco diferente disso. Por exemplo... Até... Por exemplo, o ser humano mesmo, e tudo mais, quando tá em situações extremas, tipo hipotermia, você tá... De risco. De risco. Ah... Suas pernas meio que param de funcionar, e tudo mais, seu coração... Bate menos, seu pulmão respira muito menos, e tudo mais... Não, uma coisa que, por exemplo... Tirou você da água, colocou lá no helicóptero... Deu um chazinho, um nescau, colocou na cobertura, pronto, você já virou 100%. Ah, meu. Me deu um nescau e eu fiquei pronto já, né? De manhã. Eu tô hibernando mais que aquele bicho. Tomei um nescauzinho e acordei. Cara, você mistura... Você mistura vinho com vodka. Toma a noite inteira. Essa corte, você toma um nescau e acabou, né? E tem um detalhe muito importante. Que, pelo menos, foi o que eu senti. O bicho escolheu entrar em suspensão. Ok, entendi. Então, se ele escolheu entrar em suspensão, ele pode escolher assim. Na hora que soltou os micérios, os fungos ali, né? E mandaram ele pro espaço, tipo, deram uma bica. E falaram, peraí. Já era uma bola, né? Isso. É. Isso. Obrigado, Nilton. Daí ele viu que ele tava solto e viu a rede. E um detalhe, tá? Que não é exatamente a respeito do Tardígrado, por mais que seja. Ele teletransportou muito mais legal do que a Discovery. É, a Discovery transporta feio. Ela faz um outro. Ela faz um sólido... Ela faz um sólido de revolução quase e daí... vira na nossa... Eu queria que ela se dissolvesse. Ia ser mais legal. Aquelas... Parece que não vou usar mais, né? Porque o Tardígrado foi embora. É. Parece que não tem mais... A máquina vai ser o churão, né? É isso. Não vai chorar. É uma cara de churro. E a última coisa também, prometo. É... O Saru citou Eugenia. De novo, o Star Trek citando Eugenia como algo realmente maligno. O único que aconteceu em 1990. Vocês se lembram, né? Quem tava vivendo em 1990. As Guerras Eugênicas. Isso. Sobrevivemos. Uhul. Não uso nem tanto, né? Mas... E... Mesmo assim, outra vez... Ah, Capitão Saru, você... Você falou que é ruim. Tá bom. Tá bom. Você entendeu o que é pra fazer... Eh... Terem de Stamets. Entendi. O quebrado se falou. Só era uma hora dele. Fez o que fez. Salvou o pessoal, mas... Não seguiu as horas. Mas a cadeia de comando não é uma coisa muito... Cadeia hierárquica aí, né? Pô... A sucessão hierárquica é uma coisa muito respeitável dentro da Discovery. É. Só uma última... Uma última crítica minha. Em relação a... Justamente, de novo, a esse bicho aí. O cara... O Tarot Tigre... Ele não vai aparecer mais... Calma. O bicho não... O Tarot Tigre, ele é... Furado... Sei lá quantas vezes. O bicho entende que aquilo é ruim. O bicho... Destrói um... Tem consciência própria. Tem consciência própria. Tem uma garra que... Parece um sabre de luz, tão poderoso que é. É. E o cara fica... O bicho deixa ele... Ser perfurado? Porque ele não destrói aquelas coisas que seguram ele e destrói a... Ou... Não dá pra saber se aquilo perfura ele. Não chegou a... Mostrar ferimentos nele. Talvez... Mostra. Mostra. Perfura. Eu acho que ele... Mais um furo. Como é que... As armas... Ele já não existe nada anterior. As armas não... Não perfuravam ele, mas... Aquela máquina específica... Eu acho que ele... Ele transporta o bicho da... Da jaula lá pra dentro e depois ele transporta... Ele transporta de novo pra jaula. Ah, isso sim. Os bichos nem saem nem ainda pelo correto. Isso sim. Ok, eu entendi. Mas a questão é... Imediatamente, na hora que ele se vê naquele ambiente... Ele sabe que vai ser furado. Sim. Então naquela hora... Ele... Iria se defender. Iria... Arrancar aquele vidro. Iria... Destruir o porta. Iria matar todo mundo. Como ele fez na... 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 Pode ser. Mas... Também se o bicho apanha, apanha, apanha... Às vezes ele perde. É que nem um leão, né? Quando é domado, né? Ele tem poder pra matar todo mundo ali dentro. Mas ele apanhou tantas vezes que ele perde o... Pra vontade de fazer, sei lá. É, pode ser isso. Ou tá acumulando. Sim. Enfim. É isso. Foi isso o episódio. E... Então semana que vem a gente volta com o sexto. Eu também não peguei o nome, mas deve ser um nome legal. Se chama O Sexto Episódio. O Sexto Episódio. O Sexto Episódio. O Sexto Episódio. Esse é bom, hein? Vai começar com... Anteriormente em Star Trek Discovery. Aham. É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez por nos aturar. Essa vez foi mais longa. E até semana que vem. Mais uma coisa a falar além de reclamação, né?